E aí pessoal, tudo certo? Nada mais injusto a um atleta profissional, seja de qual for a modalidade esportiva, passar por um momento de uma lesão, de incerteza, sem saber como será o seu futuro dentro da sua profissão, a dificuldade de poder exercer a sua atividade profissional, a sua prática esportiva, buscar o seu ganha-pão. Repercutiu aí recentemente uma declaração, uma postagem feita aí pelo Leandro Lino do Magnus, um dos principais atletas de futsal brasileiros na atualidade, em função da sua dificuldade de retornar à sua atividade, de retornar ao futsal. Afastado há algum tempo, o Leandro Lino lamentou a necessidade da realização de uma cirurgia e acabou postando esse vídeo nos seus stories, do seu Instagram, nas suas redes sociais, que acabou repercutindo bastante. Dá uma olhada aí. Fala aí tropa, devido a inúmeras mensagens que estão chegando aqui, eu já vou deixar aqui para vocês verem, é que como todos sabem eu tinha machucado o tornozelo e infelizmente hoje a ficha tá caindo, tá ligado? Tentei segurar se é forte possível, mas tá foda. Hoje eu fui fazer os exércitos operatórios, a ficha tá caindo. Preparei pra caralho esse ano. Acontece uma coisa dessa, a gente não entende. Tentando esconder de todo mundo o que eu tô sentindo. Tentando esconder de todo mundo o que eu tô sentindo, pra transmitir felicidade, galera. Sabe que eu sou sempre os caras felizes, mas hoje tá foda, mano. Eu tenho que passar por uma cirurgia no tornozelo, ou um ligamento que segura meu tendão. Tentei fazer de tudo, mas sinto muita dor. Agora é operar e tentar voltar ao máximo, o mais rápido possível, mano. Obrigado por todas as mensagens que a galera tá me mandando, todo mundo preocupado. Mas eu vou ficar bem, eu vou dar a volta por cima, eu vou voltar mais forte, mano. Então obrigado a todos. Grande abraço, filho, mano. Obrigado a todo mundo, mano. Obrigado a galera aí que tá mandando mensagem. Obrigado a todo mundo, mano. Grande abraço pra vocês. Fica realmente, né, um sentimento de muita tristeza, né? Até mesmo essa sensação de injustiça. Ver um atleta passando por uma situação como essa, que infelizmente não é tão incomum assim. A gente vê frequentemente, né, atleta sofrendo algumas lesões, tendo que passar por procedimentos cirúrgicos, enfrentando procedimentos aí e processos de recuperação muitas vezes longos, demorados e até mesmo dolorosos. Eu recentemente, inclusive, troquei uma ideia, conversei rapidamente aí com o Daniel, atleta da equipe da CBF de Carlos Barbosa, que está realizando um trabalho de recuperação de um procedimento cirúrgico pra reconstrução do tendão de Aquiles. Ele teve uma ruptura de tendão de Aquiles. E a minha conversa com o Daniel foi justamente por uma certa identificação, porque eu também estou passando por um momento de recuperação de uma cirurgia de reconstrução de tendão de Aquiles. Também tive uma lesão. E é ruim. Pra mim, que não sou um atleta profissional, e que mesmo tendo algumas dificuldades de locomoção e realizando trabalho de recuperação, ainda consegui exercer minha profissão, trabalhar durante o período todo de recuperação pós-cirúrgica e início do processo de recuperação, propriamente dito com fisioterapia e tudo mais, já é difícil pra uma situação como a minha. Agora imagina pra um atleta profissional que, de uma hora pra outra, em função de um problema, não tem mais aí condições de conseguir exercer a sua profissão, de ter a sua rotina de trabalho diária impedida em função da sua limitação física causada por essa lesão. Eu consigo entender muito bem todo esse sentimento que o Lino expressou nessa sua postagem. e o objetivo aqui é tentar expor um pouquinho a dificuldade que o atleta muitas vezes enfrenta e mandar um pouquinho de forças aí pro Lino pra que ele passe por esse momento de bastante dificuldade com toda a fé do mundo e com muita força e dedicação pra que daqui a pouquinho esteja de volta às quadras firmes e fortes buscando aí os seus objetivos, ajudando o Magnus, ajudando a seleção brasileira e tudo mais pela frente por aí, tá certo? Força pro Lino, muita dedicação, assim como muitos outros atletas aí. Recentemente recebi também no Instagram algumas notificações de atletas passando por cirurgia, passando por momentos de dificuldade. A gente sabe da batalha de muita gente pela modalidade, especificamente pelo futsal, e não só da modalidade, mas em outras modalidades esportivas também. E esses momentos são momentos de provação que fazem, muitas vezes, a pessoa, não só o atleta, né? A pessoa se tornar muito mais forte daqui pra frente. Força Lino, a gente tá torcendo pra você também, certo? A gente se fala numa próxima, pessoal. Aquele abraço, até mais, tchau, tchau.